Olha, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Pacajus, aqui ao meu lado, a Secretaria de Junta, a Dra. Camila Moreira. Na verdade, para quem não sabe, hoje, vamos dizer assim, o encerramento da semana do drive-thru, onde compreende a faixa etária de 70 a 74 anos. Mas isso não quer dizer, Chico Neto encerrou aqui, e os idosos dessa faixa etária não serão mais vacinados? Não é bem assim. A Dra. Camila vai explicar justamente esse tocando, Dra. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. É justamente isso. Hoje é sexta-feira, é um dia chuvoso, mas não impediu de nós continuarmos a estratégia do drive-thru. Hoje funcionamos aí de 8 às 10, à tarde estaremos novamente. Como o Dico está trazendo, hoje é o último dia de drive-thru da semana, finalizando essa faixa etária de 70 a 74 anos. Porém, na semana que vem, nós continuaremos com o drive-thru, abrindo uma nova faixa etária. E aqueles que, porventura, ainda não tiverem sido imunizados, dentro dessas faixas etárias que já passaram, pode vir no drive-thru que a gente vacina. Tanto é, Chico, que hoje a gente está com essa faixa etária de 70 a 74 anos. Na verdade, a gente está desde terça-feira nessa faixa etária. Mas a gente vacinou gente de 80, de 81, de 82. Todo mundo que aparece, que tem acima de 70 anos, a gente está vacinando. O importante é fechar um ciclo na questão dos idosos, quanto mais melhor. Exatamente. Essa questão da faixa etária é uma preconização do Estado e do Ministério da Saúde. E a gente tem uma meta para bater de cada faixa etária dessa. A gente já conversou aqui antes, nós batemos a faixa etária de 90 anos, de 80 anos. Agora a gente está nessa faixa de 70. Todas as outras faixas etárias anteriores fizemos acima de 90%. E nós estamos buscando agora bater a meta dos 70 a 74. E aí é por isso que a gente faz esse apelo àqueles idosos que ainda não vieram se imunizar. Hoje é seu dia. Independente da chuva, a equipe está aqui, tem proteção, tem uma tenda, não vai se molhar. Então venha num carro, venha de preferência hoje num carro por conta da chuva. Peça ajuda a um vizinho, a um amigo, a um familiar. Mas venha. É importante que você se imunize o mais rápido possível, para que a gente possa evitar a disseminação desse vírus e morte por coronavírus aqui em Pacajuas. É importante precisar que nesse momento que nós estamos aqui, colhendo essa entrevista com a doutora Camila, as equipes já estão se mobilizando, já estão mobilizadas na zona rural e nos mais diversos lugares, né doutora? Perfeito. Nós estamos hoje com quatro equipes de saúde vacinando no interior. Ontem nós também tivemos cinco equipes vacinando no interior. A nossa média de vacina no interior por dia tem sido na faixa de 130 a 150 doses no interior. E aqui no nosso drive-thru, a nossa faixa de média da semana está por volta de 250 doses por dia. Alguns dias ultrapassaram, né? A gente teve mais de 400 doses, mais de 300 doses. Ontem nós tivemos um bom número também. E hoje a gente espera que na parte da tarde tenha mais fluidez. Hoje de manhã foi muito tranquilo na parte da manhã. Acho que devido a chuva aí o pessoal ficou meio assim, mas acreditamos que até o final da tarde, né? Dá para se precisar até o presente momento. Quantas pessoas já foram vacinadas na questão dos idosos, coisa parecida, doutora? Dá sim. Hoje, é claro que ainda não parou, não vai ser o número exato. Nós temos hoje 2.875 idosos que foram vacinados aqui em Pacajus. Lembrando que não estou somando a esse número os idosos que estão sendo imunizados hoje no interior e nem hoje no drive-thru. Até ontem nós tivemos 2.875 idosos vacinados em Pacajus. Acho que é importante frisar que todo um trabalho organizado pela secretária Marta, né? Pelos profissionais da saúde, enaltecer o trabalho dessas pessoas, né? Que estão na linha de frente de combate ao Covid. Exatamente, Chico. Nós temos uma equipe aqui toda preparada, né? É bastante trabalhoso e cansativo, mas a alegria não deixa de ter no brilho dos olhos das pessoas. Nós estamos aqui, estamos no interior. Os agentes comunitários de saúde têm sido uma parte fundamental nesse trabalho. As enfermeiras dos postos de saúde, as recepcionistas, nesse trabalho de mobilização. Porque tem aqueles que estão diretamente aplicando a vacina, mas tem todos aqueles que estão atuando, mobilizando as pessoas, lembrando que tem que vacinar. Além disso, tem todas as outras secretarias que estão envolvidas nesse processo, né? Que tem dado essa reta guarda pra que tudo transcorresse bem, né? O Demutran tá aí o tempo inteiro chovendo, a guarda municipal tá aqui conosco. Então é toda uma força tarefa aqui na Prefeitura de Pacajus pra que a gente conseguisse fazer esse drive-thru e essa vacina transcorrer com fluidez aqui em Pacajus. É importante frisar, né? Alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, não critique, não vem aqui à Secretaria de Saúde. Eu acho que os profissionais estão aqui justamente para lhe atender. Às vezes vocês tecem uma crítica assim maldosa, né? Uma crítica onde que na verdade não condiz com a real situação. Isso mesmo, nós temos uma equipe aqui preparada pra atender. Nós temos as nossas agentes de saúde que são muito parceiras. As nossas equipes nos postos de saúde. E é muito importante que a gente se informe sempre pelas bases da própria Prefeitura, da mídia, porque o fake news tá aí, né? Mas se tem dúvida, nos procure que nós estamos aqui prontos pra lhe receber a qualquer momento. A gente tira suas dúvidas. Importante a informação correta. Eu já adotei aquele lema que diz mais ou menos assim, é mais pura a realidade, doutora. A mentira prevalece, predomina, enquanto a verdade não chega. Perfeito, né? E a verdade tá aqui, nós estamos imunizando, não está faltando doses. Nós estamos aqui o dia todinho vacinando, manhã e tarde, manhã até as 10, acabamos de encerrar. Então venha à tarde, chova ou faça sol, a equipe tá aqui lhe esperando. Das 16 às 20 horas, estaremos prontos pra lhe imunizar. Ok, obrigado, doutora. Obrigada a você, Chico. Até breve. Com certeza, na próxima semana nós estaremos novamente aqui pra levar a informação, tentar um contato com a doutora Marta, que é muito atarefada, mas com certeza relatando até o que é as ações que estão sendo intensificadas pela Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Com imagens de Samuel Vitor Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.